A nossa pecuária tem evoluído muito, o nosso gado cada vez melhora, a carne cada vez melhor e não há dúvida que o melhoramento genético tem uma influência muito grande nisso. Nós temos hoje o nosso programa da NCP, que é o mais antigo do Brasil e o mais tradicional, mas temos também todos os programas de SEIP avançando muito com a genética, outros programas de melhoramento genético. Então, está aí, o Brasil cada vez mais dedicado ao melhoramento genético. Sem dúvida, a genômica veio para ficar. Quando pela primeira vez me apresentaram a genômica e os seus respectivos custos, eu achei que era muito difícil. Mas hoje estou convencido, quando você vê o exemplo nos Estados Unidos, onde hoje a pecuária leiteira é totalmente controlada pela genômica. Antigamente, você precisava analisar 500, 5 mil touros para escolher os melhores. Hoje são 5 touros que chegam na final e que têm o semi-distribuído. Então, é um avanço fantástico, uma economia muito grande e um progresso, uma aceleração do progresso nas pesquisas do melhoramento genético.